Vambora assinar um curso pra tentar ser pró de Fortnite. Eu já tô aqui num site que eu encontrei e, ó, eu não garanto que vai ser bom o negócio, tá ligado? Que isso, são pouquíssimas pessoas aqui, ó, por exemplo, o Fernando. Ele não tá com muita cara de que vai me ensinar a ser bom no jogo, né? Vamos, meu amigo. Mas todos eles, ó, deixam a descrição aqui embaixo. Por exemplo, o Caio aqui, ó. O Caio, ele atualmente é ranking surreal. Ô, Caio, que isso? Sem construção. Ah, tá. O cara é mestre no LoL e ele vai me ajudar a alcançar os meus objetivos. Dando dica e assistindo eu a jogar. Apontando os meus erros e acertos. Será que é com o Caio que eu vou sair do meu famigerado elite? Vou chegar no Lendo e depois pegar surreal? Mano, mas eu tô com medo do Caio porque, tipo assim, ó, o que mais é bem avaliado é o Fernando. E ele não tá tão cara aqui, ó. Vambora, rapaziada. Vai ser ele mesmo. Show! Fernando recebeu seu pedido de aula e irá te responder muito em breve. Fernando, mas tu me logrou aqui, ó. Fernando, tu vai me pagar, tá? Foi 65 reais. 69. Ai, depois de um dia esperando, cara. O Ronan respondeu. Que é outro cara que eu tinha comunicado. Eu não fazia a mínima ideia de que ele iria me responder. E ele botou aqui, ó. Bom dia, Antônio. Eu acabei de aceitar o seu pedido de aula. E logo em seguida me mandou uma mensagem. Eu preciso pegar surreal agora. Aí eu já puxei uma ideia com o Ronan, que vai ser o meu professor particular de Fortnite. E ele perguntou. Me conta sobre você e seus horários. Como tá no Forte e o que tem vontade de aprender e seus objetivos. Então, Ronan, vou ser bem resumido aqui contigo. Na verdade, eu tô duro no Fortnite, entendeu? Não manjo mais nada. Eu jogava bem uma época, mas depois, entendeu? Desandou a parada. A única coisa que tá mais ou menos ali, entendeu? É a mira. Agora é meio dia e quarenta. A gente marcou aproximadamente umas duas e meia, três horas a minha primeira aula. Moleque, eu tô ansioso, moleque. Vamos ver no que que vai dar isso aí. Alô, agora tá me escutando? Tudo certinho? Boa tarde. Mano, se o cara me reconhecer, acho que vai tudo por água abaixo, né? Já tá dentro do Forte, já? Já tô dentro do Forte, já. Eu quero entender um pouquinho mais do Runa. Ô, mano. Tu é destaque rank mesmo que tu falou ali? O cara vai me ensinar no Elite. Eu também tô Elite. Ô, como é que é? Eu tô contratando o cara no mesmo nível que eu? Mas assim, eu não tô jogando faz o quê? Uns um mês e meio, dois meses. Tu tem quantos anos? Tô com 20. Ah, pode parar. Como é que a gente vai começar, então? Cara, vamos xuzinho só pra nós... Eu vou xuzinho, cara, meu Deus do céu. Vamos nessa, vamos nessa. Tá, vambora. Vou acionar o agora aqui, então. Mano, se eu ganhar do meu professor vai se ferrar, né? Pelo amor de Deus, tá de sacanagem. O aluno... O mestre já superou o aluno que o aluno... Não sei mais onde está. Esqueci agora. Mano, eu te conheço. Como assim? Tá onde? Já ouvi falar muito isso. Muita e tá de sacanagem também. O cara me falou que eu pareço o Tony Cat, que é aquele gordinho lá da Hero Base, tá ligado? Aí eu resolvi copiar ele, tá ligado? Não, não, mas tá louco. Ainda era o fússio da Hero Base. Quais melhor é uma pra nós tirar x1 aqui, então? Pumpzinha. Eu quero pegar esse paz ou prefere pump? Eu não sei. Cara, acho que aqui dá 200, né? Será que não é? Vamos ver, vamos ver, rapaziada. Vamos ver se o cara joga bem. Ele falou que joga há muito tempo atrás. Mano, ele joga certinho ainda, pô. Eu tô num raio, mas eu não sei o que eu faço num raio, tá ligado? Eu quero também boxar, cara. Calma aí que a gente já vai chegar. Calma aí. Conei o cara, conei o cara. Deu boa. Opa. Opa que deu boa. Uma bala foi. Uma bala encaixou. Pé. Calma lá que o cara... Ele é... Que bala. Meu Deus. Você joga bem, por uma desgraça. Tu tem algum replay, alguma coisa que tu queira mostrar, alguma coisa assim? Mano, eu posso puxar uma partida de Battle Royale e fazer a tela pra tu, tá ligado? Isso. Eu acho melhor. Aí tu passa o coach ou tu vai deixar eu me virar sozinho? Eu vou ver, eu vou te passando, eu vou vendo. Ó, como eu assinei o curso dele, eu quero que ele me ensine. Então a partida é 100% controlada por o meu coach aqui agora. Ó, mano. Agora, então, tu decidiu onde é que eu vou cair, demorou? Joguei pra ele já, rapaziada. Vamos ver, vamos ver. Se é competitivo ou é normal, né? Não, normalzinha, normalzinha. Pra gente dar aquela estreada. Primeira do dia, tu mais desaquecido, vamos lá. Ah, então o cara é treta mesmo ali. Trilhos. Tá bom. É, eu gosto dali porque tinha um lootzinho da hora, pessoalzinho massa. Mano, o cara ele manja do jogo. Pelo menos no Battle Royale ele aparenta ser um cara presente, entendeu? Vamos ver as causas que ele vai me passar ao longo da partida. Na queda eu sempre tento cair em cima do rio que é a menor... Aqui, né? A menor altura. É, do rio. Show, ele sabe fazer o God Glider, mano. Eu tô me surpreendendo, tá? No X1, às vezes, o cara não era tão bom jogando, mas ensinando o cara é próprio. Opa, aqui o cara deu mole. Mirinha tá boa. Não, é o que eu te falei, tá ligado? A mira não tá ruim. O problema é a mecânica. Entendeu, rapaziada? Nós tem que meter o migué e falar que, de fato, eu sou ruim. Mas, assim, eu tenho que meter o migué porque o cara já reconheceu que sou eu. E vai que o cara tem alguma coisa realmente pra não passar pra me apreender. Pra quebrar os de baixo, já pra quebrar os de... É, agora já quebrou. Só que aí eu já corria pra procurar uma fã, né? É, o meu luxo tá meio merreca, né, mano? Opa, uma pump. Cara, eu gosto de pensar no Fortnite como, sei lá, jogo de vários rounds, tá ligado? Quando tu encontra uma pessoa, tu vai ter aquela briga. Então, se tu se garante no X1, é aquele ali. Só que, assim, se demorar muito virar, fazer construção, 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 vai vir mais gente. Vai vir o famoso tripad, né? Eita, que eu acho que tem cara aqui e não é bot, tá? Mano, acho que tem cara aqui e não é bot, se pá. Opa, tá aqui. Tá aqui. A donzela tá aqui, rapaziada. Calma lá. Donzela perdeu vida, donzela. Eita, que ela se curou e recrutou mais bot. Deu boa, matamos. Mano, depois de muito sofrimento, véi. Que isso? Eu acho que tem aqui, ó. Isso aqui é bom. Eita, isso aqui tava aberto. Estranho, isso aqui tá aberto, né? Então tá bom. Vamos entrar aqui, ó. Boaça na surdina. Deu boa, não tem ninguém. Maravilha. Pô, o cara literal da mascau boa, tá ligado? Eu não vou zoar. Tá, eu vou levar o Jorra Fleicão. Vamos ver se ele... Bota a pé, o Jorra Fleicão. Ok, eu só entendi o Fleicão. O Jorra Fleicão. Acho que o cara não sabe o que significa, não, rapaziada. Opa, opa, que eu tomei dano. Mete o pé? Não, tenta identificar onde é que tá o cara e vai. Se quer melhorar, tem que ruxar. Ruxando que se aprende. Campeonato que é diferente. Se tu quer aprender, tem que ruxar. E tu é de que estado? Eu sou do Rio, pô. Só que eu morava em São Paulo. Meio tio louco. Eu sou de Joinville e Santa Catarina. Sou de Santa Catarina. Da onde? Eu conheço aí. Morava em Joinville antes. Mano, ele era daqui, pelo menos. Sou aqui da cidade do Bato Correiro. Sou de Penha. O cara é de Penha, velho. Aqui do lado do Joinville. Ele mora mal perto de mim. Acho que ele tá vindo aqui. Deu boa. Deu boa, rapaziada. Deu boa, rapaziada. Calma lá. Calma lá. Que deu boa demais, moleque. Mano, peguei medalhão pra caramba aqui agora. Você é louco? Eu não sei se tu prefere. Aí é gosto. Tem a bolinha e tem esse gancho aí. Eu gostava mais do gancho. Eu acho que eu prefiro a bolinha, tá ligado? Aí é gosto, né? Tu gosta de uma bola? O cara entendeu a sacanagem. Eu gostei que ele ensina na base do rush, entendeu? Eu, tipo, eu contratei ele pra ele me ensinar. E ele fala... Ruxa, vai. Ruxa, mata os caras e... Vai. Mano, quatro medalhão. Tô com basicamente todos os medalhão do jogo que fazem. Agora bota cone dentro, né? Cone dentro? Tá bom. Eu não sei usar cone, mas eu botei cone dentro. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Brotou um cara aqui do nada. Meu Deus do céu. O cara aqui é maluco. Oh, oh, oh. Eu acho que é tu que tem que me dar aula, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, mano. Não sabe, não sabe. Mano, eu tô com cinco medalhão na partida. Mano, o teu coach tá fazendo... Mano, na moral. É milagre. Eu tô ansioso pela próxima aula. Porque olha isso. Eu tô com quatro medalhão. Fiz quatro eliminações. Bati quase o meu recorde de kill já. Eu tô fazendo o que eu tô zoando, pô. Tu tá fazendo o jogo sozinho, cara. Eu só tô olhando tu jogar perto. Não, eu obedeci o que tu falou. Tu falou pra eu ruxar, pô. Mas é no ruxo, cara. Eu tô vendo aí como é que tu joga. Ah, então... Tá, fechou, rapaziada. Eu vou fazer, então, ele analisar essa partida aqui depois que ela acabar. Falar os pontos que eu devo melhorar ou não. Porque, realmente, eu quero aprender no que eu tô errando e, finalmente, conseguir o meu surreal, né? Mas eu vou ficar aqui por enquanto. O que tu acha? Eu gosto de terminar a partida com bastante kill. Acasou, cara. Não tem nada a perder. Tem um grande ponto, tá? Eu vou ruxar. Agora tu me motivou. Depois que o cara fazer as considerações final de como tá a minha gameplay. Aí eu decido se eu vou dar sequência nas minhas aulas. Porque ele dá uma dica que faz sentido, tá ligado? Ó. Tu sabe fazer direitinho. O cara, na hora que ele quebra a parede, tu atira bem no mesmo instante. Tu sabe boxar o cara. Tu fez a boxezinha ali em volta do negócio. Só que eu acho que tu devia ter feito de pedra ali. De pedra? Eu tenho problema de buildar só de madeira, velho. Como é que faz pra melhorar isso aí? Tem que perguntar, né? Eu penso que mid game e end game eu construo mais de pedra e metal. Ó, eu tô vendo os caras tretando ali embaixo. Eu vou ruxar neles. Dane. Oxi, ó o cara aqui. Meu Deus, tá na vida já. Pô, louco. Tava miado o cara aqui já, velho. E tem outro cara ali embaixo. Calma lá, calma lá, calma lá. Beleza, GG. Mano, o outro cara ali, você quer bot também? Calma lá que tá na vida. Só mais três caras vivos. Agora esses caras aqui deu mole também, né? Não sei se, era bot, tava tudo assim. Oh, que susto. Meu Deus do céu. Mas agora eu não tô entendendo mais nada. Meu coach tá complicado aqui, velho. Só tem que cuidar que deve ter alguns E-sniper aí temperando uma moita, mirando em você. Os E-sniper são safados. Ele deve tá por aqui, em algum lugar. Meu Deus do céu, ó o E-sniper aqui, ó. Ó o E-sniper aqui. Deu mole o E-sniper. GG. Mano, vou fazer 10 kills, pô. Na moral. Ô, até é bom, professor, viu? Literalmente deu aula. Deu aula, pô. Sendo sincero. Não, se eu sou bom professor, tu é um mestre de aluno, né? Como assim? Eu nem preciso falar nada, tu já ganha partida sozinho? Não, eu tô obedecendo, pô. Ó, o que que eu faço agora, por exemplo? Agora tu tem que esperar o cara dar mole, atirar, fazer alguma coisa. Aí, ó, o cara, ele fala que ele não tá ensinando, mas ele tá ensinando. É o básico, é o básico, mas tá ensinando. Tipo, ele não prometeu tudo e também não entregou tudo, mas ele prometeu o que ele entregou. Não, entregou... Vocês entenderam o que eu falei? Ferrou, rapazada. Agora é indie game, editor, música tensa. O meu professor aqui tá só falando no meu ouvido, falando, ó, faz isso, faz aquilo e eu vou obedecer. Eita, que eu escutei. Ali, ó. Meu Deus do céu. É ali mesmo. É, rapazada. É isso que eu não estou na tela, eu sou meio duro. O último cara não é tão bom, entendeu? Ele não joga tão bem assim, tá ligado? E ele tava só um tiro. Era meio no vinho, mas enfim. Ganhamos, mano. Gente, é demais, mas é louco, filho. Ô, fazia tempo que eu tava sem a coroa do jogo, hein? Agora, vamos perguntar pra ele o que ele achou e o que eu preciso melhorar. Calma aí, volta pro lobby, rapidão. E bota no competitivo, pra ver que rank tu é. Poxa, o cara quer ver meu rank? Tá bom, né? Acertei que tá surreal, mano. Surreal? Tá maluco, muito difícil jogar surreal. Aqui, ó. Ele vai ver que eu literal não tô no surreal. Ah, tá elite também? Eu sou elite também. É que eu vou ter que sair daqui a pouco também. Eu queria perguntar pra tu o que tu achou da minha gameplay. Que pontos que eu devo melhorar? É que ali não era um competitivo. Ali era mais casual. Mas, cara, tu tem noção de muita coisa. Tu tem noção, principalmente... Quando eu vi ali que o cara quebrou e tu já atirou, já vi. Pô, aquele cara tem noção e ele manja do que tá fazendo. Tu tá ligado que eu tô falando lá na... Tu já boxou tudo certinho lá na ilha. Tu fez a tua basinha. Só que eu acho que ali tu devia ter colocado uma base do material mais forte. Porque ali os caras quebraram muito fácil. Ah, exatamente. Aquela parada de construir de madeira e de metal, né? É, de tijolo de metal, né, Madeira? É, de tijolo de metal. Mano, gostei do cara. Ele é um cara que não prometeu nada, mas entregou muita coisa. Ele me ensinou o básico. E se tu é mesmo o Tony Cat, dá um abraço aí pro pessoal. Porque eu tenho quase certeza que é. Tamo junto, mano. Eu não sou o Tony Cat, tá? Só pra avisar. Vou até ligar a câmera. Quer que eu liga a câmera aqui? Pode ligar, pode ligar. É, eu sei que sou o Tony Cat, pô. Me pegou no pulo, mano. Vou ligar a minha também aqui, porque a gente não tem nada a esconder aqui. Eu sou feio mesmo, né? Ó o brabo aí, ó. Valeu, autoscoach de Fortnite. O cara é professor de verdade, hein, rapaziada? Se quiser assinar um curso, fala aí. Arrasta pra cima? Ah, arrasta pra cima. Tô lá no Super Prof também. Eu vou... Pra quem não joga e quiser um conteúdo de matemática, eu vou abrir lá também. Aí, ó. E pra dar uma ajuda aí pro pessoal que tá passando perrengue, querer passar no Enem também. É isso. O cara é inteligente, joga Fortnite, dá aula. Obrigado aí, Tony Cat. Eu quero só agradecer aí. E... Cara, te desejo tudo de bom aí. Saiba que Flex Power e aí o pessoal da Hero Base, eu gosto muito. Tamo junto, mano. Uma honra aí, viu? Obrigado. É nóis. Abraço. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos assim, deixa muito like aqui embaixo. Se tu quiser que eu seja cobaia pra testar algum curso, algum professor, fazer alguma aula. Mano, é só botar aqui nos comentários que a gente vai fazer uma parada assim. Muito obrigado pra vocês que ficam até aqui, ó. Ó, 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 ó. Um beijo, tamo junto. Valeu, tchau. Tchau, tchau.